Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos chegando com mais uma edição do programa da Tamiris para vocês, diretamente do Oftavita, hospital oftalmológico da cidade de Umarama. Doutor Augusto Legnani Neto, oftalmologista, cirurgião, colunista e professor. Tudo isso e mais um pouco. Hoje nós vamos, uma pergunta que me chamou atenção, né? É a síndrome, síndrome do olho de gato. Você sabe o que é? Eu também não. Vamos aguardar, então, doutor Augusto Legnani Neto responder para vocês. Eu vou para o apoio cultural, em nome da TV UP, a TV feita por você, canal 28.1. Eu vou e volto já já com vocês. Oi gente, eu sou Ana Castela e eu vim contar que está chegando a promoção Poupança a Prêmio da Cicred 2024. Para participar, é simples. Depositou? Ganhou o cupom da sorte para concorrer. Faça como eu, bora voltar. Pessoal, eu já estou com o doutor Augusto Legnani Neto, nosso oftalmologista, como já falei para vocês na abertura, nosso cirurgião, nosso colunista e o nosso professor. Se tem mais alguma coisa, eu não estou sabendo. Ainda não. Ainda não. Mas tem coisa mais chegando, hein? Olha aí, viu gente? Logo, logo, daqui um menos quatro meses a gente faz o anúncio. Ah, então tá bem. Viu gente? Aguardem, novidades. Tem mais surpresas. Mais surpresas. É do Ofita Vita? Do Ofita Vita. Ofita Vita, hospital oftalmológico da cidade de Morano, do Paraná. Doutor Augusto, tudo certo contigo? Tudo certo, Tamiris. Tudo bem, tudo joia. Um diazinho atribulado hoje, mas tudo joia. Verdade. Doutor, vem uma pergunta para você de Rondônia, que aqui não vem ao caso o nome da pessoa, não vamos por aqui, mas é a síndrome do olho de gato. O que que quer dizer isso? Eu acho que todo o tempo que a gente faz matéria junto, eu nunca te fiz essa pergunta, mas viu como o pessoal está atento? Realmente, até eu fiquei abismado, porque, bom, essa patologia, gente, que algumas pessoas, eles têm umas alterações genéticas que causam alterações tessiduais. Neste caso, é uma deleção ou uma trissomia de uma parte do cromossomo 22. Nossa! É. Tem o cromossomo 21, que está relacionado à síndrome de Down, e o cromossomo 22 está relacionado a essa síndrome do olho de gato. É uma coisa complexa, Tamiris. É uma coisa diferente. A síndrome do olho de gato, ela pode causar defeitos no fechamento de alguns tecidos. Um desses tecidos é a íris. Então, ao invés da íris fechar assim, ela fica aberta, fazendo um coloboma de íris. E esse coloboma de íris é como se ficasse uma pupilinha de gato, porque a pupila fica puxadinha para baixo. E esses colobomas de íris, geralmente, estão relacionados a colobomas de retina também. Então, o coloboma da íris, ele se reflete lá no fechamento da retina também. Então, muitas vezes, a pessoa tem coloboma de íris e coloboma de nervo óptico, ou retina. Até nós fizemos uma matéria que o doutor Paulo a respeito, que é onde entrava essa situação. Exatamente. É essa matéria do doutor Paulo, que fala da parte da retina. Então, essa síndrome pode ter várias outras alterações associadas no organismo. Mas o olho de gato vem desse não fechamento da pupila, que faz com que a pupila, em vez de ficar redondinha, fique puxadinha para baixo. Não fica a pupila do gato, que é compridinha. É verdade. Ela fica compridinha também. Bem interessante. Doutor Augusto, gostaria que o senhor falasse sobre o problema de visão, que tem que usar grau para perto. Como que isso funciona? Eu achei interessante. Tem vários problemas que podem fazer você precisar de grau de perto. Mas, geralmente, quando fazem essa pergunta, são as pessoas com mais de 42 anos. Quando a gente passa dos 42 anos, o nosso cristalino, nosso cristalino, ele é uma lente que funciona que nem... Hoje em dia, a gente não tem mais as máquinas fotográficas de antigamente, que a gente conseguia ver bem esse foco. Quando a gente pegava a máquina fotográfica e ligava, ela fazia um autofoco, assim... A lente corria para focalizar. O nosso olho faz isso com o cristalino. Ele aperta e solta o cristalino para o cristalino mudar de formato e fazer com que a gente enxergue perto. Porque o normal, no olho relaxado, é nós enxergarmos com a visão para longe. Para enxergar perto, eu tenho que transformar o meu olho em 2 graus ou 2,5 graus a mais. A partir dos 40 anos, o cristalino, a gente não sabe se é pelo crescimento dele de tamanho ou pelo endurecimento dele. Ele não acomoda mais. E daí, para enxergar perto, a gente tem que colocar uma suplementação. Tem que colocar um óculos de perto. Ou uma lente intraocular. Ah, várias maneiras a gente pode corrigir, né? A gente prefere o uso das lentes intraoculares depois dos 50 anos. Por causa do risco de escalamento de retina. Então, normalmente, eu falo que dos 40 aos 50 é a fase ruim. É a fase onde até o médico usa óculos, né? Por isso que eles estão me vendo de óculos agora. Porque agora eu tenho dificuldade no perto. Por longe, eu não preciso do óculos. Eu poderia fazer um óculos só para ler. Só que daí, se eu fosse falar com vocês, eu ia ter que falar assim. E daí, esteticamente, não fica legal. Então, a gente acaba optando por fazer um multifocal para que eu use ele de maneira correta. Mas nesse meu óculos, em cima, eu não tenho grau. E embaixo, eu tenho um grau mais forte. Então, minha visão de perto é embaixo no óculos. Minha visão de longe é aqui em cima. Está de óculos novo. Trocou agora três dias. Toda semana, troca aqui. Ele tem um... Troca que nem sapato, né? Agora, isso que eu não ia... Ó, eu não ia falar. Óculos, sapato, relógios... Tênis. Tênis. Tem tênis. Tem coleção de tênis. O que ele acha que ele traz um tênis, gente? Ele deve ter um closet só de tênis. Ele gosta de algo diferente, claro. Eu também sou meio parecida com ele. Eu sou com relógio. Qual a diferença entre astigmatismo e hipermetropia? Bom, é até difícil falar sobre diferença. Porque, na verdade, o astigmatismo é um complementar da hipermetropia. O que a gente fala em diferente é hipermetropia e miopia. Um é o contrário do outro. A hipermetropia é quando o foco do olho está para trás da retina. E a miopia é quando o foco está antes da retina. A imagem focaliza antes. Um se corrige com lente divergente, o outro se corrige com lente convergente. Então, miopia e hipermetropia são contrários. O astigmatismo é quando o nosso olho, que tem uma córnea na frente do nosso olho, vamos usar o nosso olhinho aqui, tem essa córnea aqui, essa lentinha. Essa lente, ela não é uma calotinha perfeita. Ela não é perfeitamente esférica. Normalmente, a pálpebra achata ela mais aqui. E daí ela tem uma curvatura maior aqui do que aqui. Como a curvatura dela é diferente, ela acaba formando o foco da imagem em dois pontos diferentes. E daí o que acontece? A gente tem o astigmatismo. É quando o grau assim no olho é diferente do grau assim no olho. Então, a gente tem que colocar uma lente num eixo correto para corrigir essa diferença entre os eixos. Então, o astigmatismo, ele não piora o perto ou o longe. Ele piora os dois. Já a hipermetropia piora mais no perto, a miopia piora mais no longe. Então, a gente diferencia as duas assim. Já o astigmatismo pode ocorrer com qualquer uma das duas. Ele é um associado, ele é um a mais. Tanta coisa, né? Doutor Augusto, o nosso olho é revestido por quantas pelezinhas? A gente acha que é uma só. É uma só? A córnea, ela tinha cinco camadas até dois anos atrás. Daí descobriu na sexta. Sério? É, a dua, a membrana de dua. Então, até dois, três anos atrás, a gente achava que ele tinha cinco camadas, a córnea. E agora a gente sabe que ela tem seis. Porque eu lembrei agora, você pegando, uma amiga minha, que a Skavela, era fumante, né? Também já. Hoje é uma estrelinha ela. Partiu muito cedo até. Ela estava fumando e o filhinho chegou perto dela e... Exatamente. Acontece bastante. A cinza, a brasinha do cigarro no olhinho. Ficou com o olhinho diferente, mas não chegou assim, como é que foi assim, romper, né? Mas queimou assim várias pelezinhas do olho. A sorte nesses acidentes é que... Não, você refaz mais? Refaz. Você refaz? Refaz. O lacrimejamento, ele é rápido o suficiente para apagar o cigarro antes que cause um dano muito maior. Mas é, e é um acidente hoje em dia menos comum, porque eu acho que tem menos pessoas fumando, né? Fumando cigarro, né? Porque agora estamos fumando... Qualquer coisa. Pendrive. É verdade. É pior que o cigarro, gente. Mas daí pelo menos essas queimaduras diminuíram. Então, aí está. Eu sou formido. Quais são os sintomas da pessoa que está com glaucoma? Então, o glaucoma só dá sintomas se for o glaucoma agudo. Então, o glaucoma crônico de pressão alta, o glaucoma de ângulo aberto, que é o mais comum, que é o que a maioria das pessoas tem, não tem sintoma nenhum. Tem, porque é silencioso. Então, ele é mais perigoso porque ele não dá sintomas. Se a pessoa não fizer consultas periódicas, ela vai descobrir quando perdeu mais de 50% da visão. Então, às vezes a pessoa chega aqui com uma perda muito grande. Falando, doutor, parece que minha visão está ruim. Aí você vai olhar, ela tem 10, 20% de visão útil. Então, o problema do glaucoma é que muitas pessoas ficam muitos anos sem consultar. Então, esse glaucoma é perigosíssimo. Tem o glaucoma de ângulo fechado, que ele é agudo, ele causa muita dor. Então, assim, ele também é aterível. Só que ele não passa batido, né? Porque a pessoa tem dor. Agora, o glaucoma de ângulo aberto, às vezes a pessoa tem uma perda muito grande antes de perceber o problema. Isso, pega uma visão só ou pega as duas? Pega as duas, geralmente. Existem glaucomas unilaterais, mas a maioria das vezes é bilateral. Só que em graus diferentes. Às vezes um é mais afetado, outro menos. A pessoa pode... Mas acontece. A pessoa pode nascer com glaucoma? A criança? Sim, temos o glaucoma congênito. O filho do Roberto Carlos II, né? E, assim, é uma patologia incomum. Mas é um diagnóstico diferencial de lacrimejamento em bebês, tá? Um bebê que lacrimeja demais. Claro, a maioria das vezes é a obstrução do ponto lacrimal normal. Mas, gente, não deixa passar isso aí. Não fica, ah, só chora. Não, leva para o oftalmo. Especialmente se ele tiver um molhão. Porque é engraçado que a pressão alta na criança, como o colágeno, é muito elástico, deixa eles com um olho que parece olho de boneco. Fica com a pupila grandona. Então a pessoa olha, fica um olho bonito. Porque fica com uma pupila grandona, parece um bonequinho. Mas, na verdade, é um problema. Então isso também já é uma dica para isso. Se você tem um bebê, né? Se tem um bebê com lacrimejamento e fotofobia, levem ao oftalmologista, gente. Bem quanto é tempo. Eu falo assim, que uma consulta, o teste do olhinho quando nasce, uma consulta com seis meses a um ano e uma consulta com três anos. É perfeito isso aí, tá, gente? Eu vi uma menininha ali que está aguardando a tua consulta. Uma menininha muito linda. O doutor Augusto. A gente tem bastante pacientinho aqui. É bem gostoso. Eu gosto de atender essas criancinhas. Mas nós chegamos ao final de mais um bate-papo, doutor Augusto. A qualquer momento eu volto com o doutor Augusto e mando as perguntas, como eu falei na abertura, para vocês. Pode mandar lá para o YouTube, no meu e-mail, né? Que as pessoas gostam mais de mandar para o meu e-mail. Fique bem à vontade. E tem o meu celular de trabalho, que fica ligado 24 horas. É só deixar. Eu não deixo lá, assim, que fica chamando de madrugada, viu? Mas aí está ligadinho. Pode mandar. Cedinho eu acordo, seis horas. Eu já vejo tudo que chega para mim. E eu agradeço muito. E muito obrigada. E eu agradeço também, gente. Mandem perguntas para a Tamires. Mandem perguntas para a gente. É, sempre chegam perguntas diferentes. Agradeço. Essa do síndrome do olho de gato. Essa foi diferente. Foi bem bacana, gente. Eu gostei. Eu falei assim, se você não sabe, eu também não sei. Vou esperar o doutor Augusto, então, que ele fala, né? Tem que passar para ele a bola mesmo. Eu volto a qualquer momento contigo, então. Muito obrigado, Tamires. Deus abençoe a todos nós. Pessoal, eu vou ficando por aqui com o doutor Augusto Leignani Neto, oftalmologista, cirurgião, professor, colunista, e vem muito mais novidades por aí. E a gente vai aguardar, não é isso? Então, como vocês ficaram curiosos, eu também fico, porque ele não fala nada, né? Então, a gente aguarda. Temos paciência. Beijos e abraços para vocês. Agora, nós vamos para o apoio cultural e, na sequência, tem outra matéria para vocês bem interessantes. Fiquem por aí. Oi, gente! Eu sou a Ana Castela e eu vim contar que está chegando a promoção Poupança Premiada Sicred 2024. Minha filha não esquece de guardar dinheiro Abre poupança no Sicred que é premiado Tem sorteio sem manais durante o ano inteiro E no final do ano sempre é uma bolada Minha filha não esquece de guardar dinheiro Para participar é simples. Depositou? Ganhou o cupom da sorte para concorrer. Faça como eu. Bora poupar! Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu já estou no Colégio Agrícola novamente. A última matéria que nós fizemos por aqui, eu estive na cozinha, a professora Fabiana encaminhou o frisante de picão preto. Isso aqui, então nós temos um quilo de ramo, um ramo, né, o calo e as folhas e dez litros de água. Então vai ferver bem. Nós vamos tirar o picão daqui de dentro, esperar esfriar e adicionar o limão. Tá aí nós vamos coar. O segredo desse frisante é agora. Então nós vamos colocar ele em vazar, né? Claro que cada um usa... Nós vamos colocar numa garrafa menor, mas cada um... Fala da forma que quiser? Faz da forma que quiser, mas tem que ser no plástico. Tem que ser no plástico? Numa garrafa plástica, sim. Não pode ser de vidro. Tem que ser num recipiente de plástico. E a gente vai espremer assim, ó, até o líquido sair, tá? Sim. Daí agora nós vamos tampar. E deixar num local que não pegue calor. Então, tipo, qualquer local que seja, assim, que passa ventilação, que seja fresco, mas não pega luz solar, não pode, tá? Isso aqui vai ficar parado. O que vai acontecer? Ele vai fermentar aqui dentro, por causa do açúcar, por causa do limão, vai começar a criar gás e ele vai estufar. Isso aqui vai ficar duro. Ó, agora eu consigo manusear, mas ele vai ficar duro. Quando ele ficar duro, você põe na geladeira e aproveita. E hoje eu vim experimentar. Eu prometi pra vocês, imagina se eu ia perder a oportunidade de experimentar. Fala um pouquinho. Ó, ele está aqui. Agora, por que que ele está numa garrafinha, essas garrafinhas de água? Tudo bem contigo? Tudo bem, Tamiris, tudo? Vocês lembram que ele passa por uma fermentação, ele é um frisante, então ele cria gás. Então, se vocês podem notar, ó, a garrafa, ela está redondinha, ó, ela já fermentou, ó, e ela fica com o finalzinho dela, né? Porque ela incha. Redondo, porque ela incha, ela fermenta, né? Então, não dá pra pôr em embalagem de vidro. Não dá. Ela não, eu já tentei fazer isso. Tem que manter ela assim. Tem que manter no plástico, olha, e ela fica bem durinha, bem firminha, como eu comentei, justamente porque ela fermentou. Tá, agora eu tô... Por favor, pode pôr na táxi, porque eu tô com vontade danada de experimentar. Vamos ver. Sem gelo? Sem gelo. Eu sei. Ela colocou gelo, mas eu prefiro sem gelo. Vou colocar aqui pra vocês experimentarem. Uma tonalidade, gente, impecável, né? Você não vê nenhum grum, nada, nada, nada. Não, ela fica bem límpido. Fica. Você não vai tomar? Vou. Vamos brindar. Tchim, tchim. A nossa frisante. A nossa frisante. Sucesso. Sucesso. Agora, vamos ao frisante. É bom. Muito bom. Gostinho de limão, né? Tem um... Lembra que a gente colocou limão, então ele pega o ácidozinho. Gente, que delícia. Quantos litros você tem por aí ainda? Nós fizemos três litros, só que... Aconteceu acidentes. Em casa, estourou duas garrafas da minha casa. Eu levei pra casa pra cuidar, né? Do bebê. E estourou. Sobrou duas garrafas só. Gente, que delícia. É muito bom. Pessoal, não é só essa bebida formidável que é feita aqui. Olha só. Tem doce de leite, tem queijo com chimichur, tem o queijo... Normal, sem pôr, tempero. Doce de leite que eles fazem aqui, costelinha defumada e torresmo. Agora, para, pra pensar, é do salame que eles fazem aqui, que é suíno. É, salame puro suíno. Puro. Não é salame mesmo. Gente, que espetáculo, que espetáculo. Isso é feito tudo pra degustação dos alunos, pra ele... O queijo, por exemplo, os doces a gente vende e o resto é pra consumo do colégio. Do colégio. Faz feijoada, daí coloca os, né, coloca os ingredientes, é que foi feito aqui no colégio. O salame, quanto tempo leva pra ele ficar prontinho? Depende de muitas... Do processo de defumação, da qualidade da carne, mas em torno de cinco a seis dias ele já pode ser cortado, né? Esse aqui, ele tá já há doze dias, tá? Pode perceber que ele tá bem curado, já bem maturado, mas ele já tá um tempo maior do que, geralmente, a gente deixa. E esse queijo, que só de olhar pra ele, eu já lembro de uma polenta. O queijo, quanto tempo leva pra ficar prontinho assim? Que delícia, gente! Pro queijo ficar pronto, em torno de uma hora, mas pra ele ser, passar pro processo de cura, de maturação, em torno de uns quatro, cinco dias, porque esse queijo, cada queijo tem um tipo, esse queijo é o queijo colonial, tá? Então não leva um tempo de maturação muito grande, mas a gente tem queijos que maturam por seis, sete, oito meses. Esse também é o mesmo, só que é o temperado. É o mesmo processo. Só que é o temperado. Ele é o temperado. E o torresmo? O torresmo também é feito aqui, foi feito pra fazer uma feijoada aqui no colégio, né? Pros alunos experimentarem, por isso tem a costelinha também. Daí a gente corta a pele do suíno e faz o processo aqui mesmo. E a costelinha? Também. E daí como é feito pra, é tipo um kit feijoada, né? Então a gente seleciona as partes mais, menos, com menos gordura, pra ficar mais, o processo ficar mais rápido pronto. E o nosso famoso doce de leite pra comer com esse queijinho. É, porque é um... É muito bem, obrigada. Não, nem vou me arriscar. Vou ficar só no queijinho puro mesmo. Sim, esse doce de leite também é só açúcar e leite, é bem... Que é um processo demorado. É bem colonial, bem como era feito bem antigamente, não tem nada de química. Demora. Bom, eu faço doce de leite em casa. Quatro, cinco horas. Eu sei o quanto que demora, né? Bom, gente, aqui na cozinha está uma delícia. Os queijos, tem o queijo colonial, o queijo com chimichurri, tem o doce de leite, tem torresmo, tem a costelinha defumada, tem esse salame suíno, que é uma delícia, é um espetáculo. É tudo muito gostoso. É tudo embaladinho, a vácuo, com muito cuidado. Mas eu vou conversar com o seu James, aqui da cozinha, que ele organiza. Eu quero ver o que é a função dele nessa cozinha. Eu não perguntei nada para ele antes. Bem, aqui é o seu James. Sim. Tudo bem? Tudo bem. Estou fazendo o que eu gosto, né? Estou no local que eu gosto e sou agente educacional. E trabalho aqui há mais de dez anos já. Eu ia te perguntar, dez anos? É, mais de dez. Na agroindústria. Na agroindústria, isso. Então, você e a professora Fábio trabalham juntos aqui. Sim, a professora Fábio ainda há mais tempo, né? Trabalhamos juntos. Os queijos embaladinhos aqui é para vender? Para vender, isso mesmo. Você já sabe o valor de cada queijo? A gente pesa que a gente tem a balança onde a gente põe as características do produto. Em torno de quanto, mais ou menos? Mais ou menos uns doze reais, dez, a cada pedaço dele. Olha só, gente, que barato. O quilo está trinta reais. Isso aqui, mais ou menos, vai dar uns quatrocentas gramas. Eu perguntei para a professora Fábio se esse queijo aqui não é de requeijão, porque, gente, de olhar assim, ele é tão cremoso. É sério. Muito show. É gordura dos animais. É gordura dos animais. Muito bom. Esse é o queijo colonial, né? Nós temos as vacas aqui no colégio fazemos a ordenha. São vacas gersen, né? Que produzem um leite muito... É bem melhor para queijo, porque ele é mais gorduroso, né? Sim, sim, sim. Então é toda produção nossa com os alunos para ensinar, né? Aqui é uma água indústria escola, né? Então, quer dizer que o queijo, salame, costelinha defumada, salame, doce e leite, tudo aqui vende? Tudo pode ser vendido, mas a prioridade também é atender os alunos, tá? Então, o que é produzido aqui é feito por eles, aprendido, e servido, degustado por eles. O excedente é vendido. Nós temos uma cooperativa agora. Os colégios agrícolas do Paraná agora têm cooperativa, né? Esse é um decreto do governador que nós temos cooperativa. Então, podemos comercializar os produtos excedentes, né? Para agredir fundos, para poder manter os projetos. Retorno para os projetos dos alunos. Ele já sabia tudo o que eu ia perguntar para ele. Então, ele já respondeu. Isso é muito bacana. Assim, vocês ficam sabendo o que acontece no colégio agrícola que faz parte da história de Foz do Iguaçu. Então, gente, se vocês quiserem comprar um queijo, é salame ou é uma linguiça? Esse é salame, tá? É salame. É salame, é. Porque linguiça é uma coisa. Salame é outra coisa. A linguiça é uma frescal, né? Que deve se manter refrigerado. E aquela que você faz no churrasquinho no final de semana, né? Aquela é a linguiça, né? Essa você tem que defumar. É. Essa é defumada. Isso. Então, tá. Então, as pessoas que quiserem comprar os produtos do colégio agrícola vão nos reforçar. Como que fazem? Ó, pode comparecer aqui no colégio, tá? Temos a cooperativa. É bem na entrada do colégio. O colégio agrícola o pessoal conhece aqui em Formas. Fica na General Meira, né? Esquina com a Avenida Imigrantes. É só vir no colégio agrícola, é horário comercial, e temos os produtos à venda ali. Muito bom. Mas prazer em te conhecer, senhor James. Igualmente. Sejam bem-vindos. Estamos com as portas abertas a todos, tá bom? Por que James? Ah, James é... Eu acho que meu pai assistia muito filme americano, né? Entendeu? O James não sei o quê, James. Então, todos nós filhos somos com Jota. Então, é tudo James, Johnny, Jane, Joel, Jean. João e a senhora. É, é. Tudo Jota. O pai, acho que gostava muito. Parabéns pelo teu trabalho. Obrigado, tá? E voltem sempre aí, ó. É, parabéns pelo tempero, viu? Você bem acometido com o tempero. Você e a prof. Isso, somos a equipe aí, sempre trabalhamos em conjunto, né? O professor Rinaldo só come, ele não sabe temperar nada. Não, ele também. Ou ele manja dos movimentos também. Ou conversar com ele. Ou e os alunos, né? Os alunos cada vez aprendendo mais. Sempre. Você só fica na bebidinha ou você sabe também temperar alguma coisa, professor? Atualmente, só experimentando. Só experimentando. Fazendo o controle de qualidade dos produtos para ver se está tudo certo. Tem que passar pelo crime do professor Rinaldo. Ah, um pouquinho, né? Sempre. E o que você achou da bebida? Eu gostei. Gostou, né? Gostei. É uma delícia também. Amei. Bom. Principalmente por ter valor medicinal, né? Acho que ele toma tudo com o cachazinho que tem por aqui, alimentação saudável. Agora, o que dá gosto de ver aqui é saber que aqui tem esmero, qualidade, higiene total. Eu estou de bota aqui de borracha, se quiser saber. Então, aqui tem muito cuidado. Eu tinha que estar também, né? De máscara a gente tinha que estar. Mas não se fez necessário também. Mas teria que usar. Aqui eles cuidam muito da limpeza. Então, se você tem vontade de comprar um desses produtos, compre sem medo. Porque a higiene aqui, olha, é rigorosa. Até então, aqui da cozinha, quer falar mais alguma coisa? Que da nossa cozinha? Da nossa. Eu já estou me sentindo em casa. Não, as portas vão estar sempre abertas, né? Sempre que vocês quiserem. conhecer, conhecer alguma... De repente, acompanhar a produção do queijo, algum outro produto. É tudo delicioso. Não dá nem para acompanhar. A gente acaba comendo muito também. Parabéns. Eu fiquei muito, muito feliz em poder estar no Colégio Agrícola pela terceira vez, experimentando todos esses produtos que eles fazem por aqui, né? Eu quero agradecer, profe, pelo carinho e atenção que vocês, professor Rinaldo, principalmente, deu para a gente nessas matérias. Eu fiquei... Eu aprendi um pouquinho mais o que se faz por aqui. Fiquei sabendo o que fazem. E é muito bonito. Muito bonito mesmo. Os alunos trabalham, estudam. E... Sai daqui já tudo fazendeiro. Tudo fazendeiro fazendo o queijo? Esperamos, né? Assim esperamos. Desejamos a eles que eles consigam uma bela fazenda, né? Porque eles vão sair preparados. Sigo estudando e... Exatamente. Sigo estudando e trabalhando para conseguir aí a sua fazenda, a sua chácara, seja o que for. Para colocar em prática o que foi, né? O que aprenderam no Colégio Agrícola. Que é tudo de bom. Muito obrigada pelo teu carinho e pela tua atenção. e parabéns. A nossa bebida ficou excelente. Obrigada, Tamiris. E assim como foi falado, vocês estão super convidados a retornar para a gente fazer outra matéria, né? Vamos fazer outra matéria de outra punk aí. Vamos escolher outra punk para fazer mais uma receitinha. Vamos sim. Eu gosto de tudo isso, então acho que um dia eu volto aqui para me comer turismo. Tá bom. Muito obrigada. Obrigada. Imagina, a gente que agradece. Eu fico por aqui com a nossa degustação no dia de hoje. Uma delícia. Amei tudo. Tudo que ela colocou aqui para a gente experimentar é extremamente delicioso e saudável. Vale a pena. E o programa da Tamiris chegou ao final mais uma vez. Obrigada pelo carinho e atenção de vocês. Eu volto a qualquer momento com mais uma edição do programa da Tamiris para vocês. De Foz do Iguaçu, Cascavel, Medianeira, não sei onde. Ou Marama. Então a qualquer momento nós estaremos com vocês novamente. Beijos e abraços. Que Deus te abençoe grandemente. Até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho